salve salve seus mitos e vamos nós com mais um mega x-treino galera então temos aí a galera da dt promovendo mais um mega x-treino juntamente com a galera da brave archer e companhia galera esse esse mega x-treino hoje promete então já vai chegando aí galera já deixa aquele like quem não se inscreveu já se inscreve no canal e vamos que vamos então vamos ver vamos verificar aqui se já está todo mundo em seus postos essa aqui que está faltando o squad 12 para completar vamos que vamos squad 1 tudo certo squad 2 tudo certo vamos que vamos 3 squad 4 galera não tirem o olho da tela porque esse essa sala de hoje o bicho vai pegar viu só os mitos então vamos que vamos parece que está tendo faltando só um por squad 12 creio eu que completando ali a gente já vai dar início a mais uma partida galera e a galera já está na torcida galera da upk o zk galera já está representando aí e bora que bora galera e os nossos parceiros aí da bh já vem com uma é o qual um o british eu a galera a galera na torcida da upk o zk mano que está trazendo pra gente o pratina o naruto o kurama e o samu galera é squad pesado viu então vamos para o squad principal da dt onde ali temos o purga o snts look boa e monster galera vamos que vão galera façam suas apostas quem vai levar a melhor ao zk gr dt bh bom b h s o o o o ou 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 mano de boa hahaha que guilda é essa hahaha deixa eu cagar nostra os mitos bora que bora Façam suas apostas aí Já chega dando aquele like pesadão Se inscreve no canal É nóis galera Fortalece aí Se que vocês estão ansiosos Eu também estou galera Salve o Caveira Gamer Chegando aí para fortalecer Aquele like Vamos que vamos Galera vou ter que fechar aqui Vem a gente dar continuidade E olha só Como é que é vamos ver E temos a Fabiana Na torcida da Lid Torcida da DT galera Pessoal aí chegando pesadão Já solta aquele like Bora vamos que vamos E aqui estamos com o squad Da Uzeka Já vamos fortalecer Dando aquele like né Pesadão E sai não Se tu sai Se eu sai Quem vai na essa partida Sai não maluco Vai dar um like Para quem der Não vai dar para dar like Para todo mundo não Mas É nóis Salve Salve rapaziada E bora que bora Então o avião Já está passando Por cima de croc Será que alguém vai pular E já está vindo um squad Ali em croc Galera Vamos que vamos Está caindo no avião E a GR Já cai ali Por croc Mas parece que estão caindo Sozinha E a família da DT Também já pulou Sentido Cato lixo BH ainda no avião SO está indo no avião Vai dar treta Galera DT indo no avião BH ainda no avião DT também já pulou Ali Sentido Sentido Sentosa Mano É a causa dos caras GR Já cai ali Implantation E o bicho vai Pegar Mano Queremos ver treta Mas já cai ali Um squad Dinamigo Parece que estão Ihhh É trocação Já pegou os caras No paraquedas Quem que é que Eles estão caindo Super atrasados Mano Então vamos que vamos Que vamos Que a gente quer ver treta Galera da UZK Já tá tretando Ali Já derrubou Um Naruto Omito Mito Já levou Um Já pegando Aquele Lute Mas outro Galera E o pessoal Ali já Vaso Vamos ver Vamos ver Aqui Como é que tá Os caras Aqui E o Naruto Já foi finalizado Ali Também Mano Insanidade Total Na Mil É treta E na DT A Lid A Lid Já também Já Foi levada Mas quem Naruto Matou Mas morreu Salve Aquele Like Que pesado Salve Luiz Mano Insanidade Total Já chega Dando aquele Like Pesadão É nóis Família Incrocto Tranquilo Galera Da GR Salve O Caveira DT Caveira Representando Aí Galera Já chega Dando aquele Like Pesado Não se esquece De se inscrever No canal É nóis Família Vamo Que vamos É Ingrid Viard O squad Do Capitão Duque Tão Tinha Bem de boa Por ali E ali Em Capitão Capitão Talvez Quase Da BH Parece que Vieram Só com Três Então ali Safe Do safe Vai ter Treta Galera Família Da DT Também Tá por ali Vai Dar Treta So So Também Keratão Já Tá Lute Maroto Capitão Também Tá Squad Da DT Galera A Lead Já Levaram A lead Mas Tem Aí A ITZ Darkside O Nery Atena Ali Temos O squad Feminino Da BH Qual Ani Malvada Essa Daí Essa Aí É A Não sei Não Dá pra ver Direito Não Mas É Essa Aí Temos É A Katara Galera E Ali É O Squad Principal Da DT Já Tem Ali O Pougar Aquele Jutinho Fraco E Já Tome Balo Já Derrubaram Um Monster Trocação Insana Aqui Agora Na DT Parece Que A Galera Da Ali Já Derrubaram Um Monster Já Final Final Zul Galera Vixe Volta Caçam Mano Que Bo E Ali Já Levaram Monster E Daniel Estava Unteando Ali Pro Lado De Capetown Sozinho E Squad Já Levou A Melhor Não É A BH É Não É Também Cadê Outra BH É A BH Que Tá Ali Já Levaram Dois Ali Da DT DT Na Desvantagem O Mael Matou Um E o Cesar Também Matou Um Galera A Visão Da Possível Treta Galera Balbino Vamos ver O Balbino Cadê Tu Mano Outra E Dupra Pampam Que Arro Pisqueijo Esse Balbino É Disconhecido Galera Infelizmente Esse Balbino Não Achei Que Não 4K Ah Sim Mas Aqui Não Tá Tendo Trocação Então Vamos Pra Treta Pessoal Quer Ver Treta Só Não Quero Nem Saber Start Over Ali No Gás Já Chega Aí Galera Deixa Aquele Salve Da Aquele Like Se Inscreve No Canal Galera Vamos Procurar Treta Galera A gente Quer Ver Treta Insunidade Total Ali O Escola Feminino Da BH Já Tá Bem Malocado Ali Não Sei Lire Em Puxinok Parece Que Já Avistaram Alguém Mas Tem Trocação E A Malvani Já Começa A Rai Já Trocação Insana Galera Vamos Então Fé De Olho Aqui O Tá Acontecendo Com Que Estão Trocando DT Pouca Já Levou A Athena Galera Vamos 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 Trocação Trocação Acabou A A Acabou Vamos Voltar Para A Puxinok Que é Onde Está Tendo Treta Galera A Que A Treta Vamos Ver O que Estão Trocando E R Não E E E H E Já Encontramos Ali O Pessoal Da Legendária Sumisa Que Tá Completa Nenhuma Kill Vamos Ver A Visão Da Malvada Estão Se Preservando Estão Procurando Aquele Melhor Angulo Para Dar Vale E A Anne Já Tomou Tem GP Trocando É Na Croc Galera Trocação Insana Já Chegou Bal Vindo Andando Aquele O Xadão E Malemão Ele Já Levou 3 Galera Trocação Já Acabou Então Vamos Procurar Trocação Só No Aquele Camper De Leia Aqui Já Tem Trocação Galera Insanidade Total Olha O BH Bridge Mano Deixa eu Andando Aquele E a BH Mano VH VH Já 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 Esperando Finalizou O Bridge Tá Ele O Cheza Na Contenção Galera E Vamos Que Vamos Que Aqui é Insanidade Total Já Chega Dando Dando Aquele Like Pesadão E Vamos Que Vamos E A Mira A Mira Já Foi Eliminada Ali Do Spot Feminino Da BH Mano Tá Bom Fazer Uma Contagem De Kill Ao Zekar Com Duas Kill Pra Tirar Outro Mano Ainda Restam Três No Squad GR Alemão Omito Três Kill Três Kill Na Partida Contabilizando Aí Com GR P4 K Que Também Tem Uma Kill Quatro Kill Tá Mitando Tem Galera Da BH Que É Squad De 4 Com BRTS O Teaser Com 4 Que Us Também O Squad Galera O Maior Que Já Foi Eliminado Mas Fez Aquela Kill Galera SOS Com S O Com Kill Squad 6 DT Nenhuma Kill Squad Feminino Já Foi Todo Eliminado Galera Então Maluque É Brava Squad 8 Da DT Com Kill Olha A Trocação Galera Insanidade Total Já Eliminou Ali Olha O Lança Cuidado Que Explode Galera Ali Da Start Ovo Já Chegou Levando Geral Olha Só Galera É Depois Eu deixo Para vocês O app Na descrição E Já Deixa O link Na descrição Para vocês Do app Beleza Queremos Eliminado Trocação Na Croc O escane Ali Jakuza Dois Na Esquerda Que Vão SOS Também Já Tem Na Trocação Já Tomando Da Onde Oxe Então Sozinho Naquela Guarita Tá Use Olha 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 O Capa Moço Olha O Capa Já Finalizaram Ali A galera Ali Da Guará BR Só Procurando Posicionamento O Gás Já Tá Se Aproximando E Vai Dar Rui Pega Safe Pega Safe Galera Olha O Gás Moço Vamos Procurar Trocação Aqui Galera Trocação Da WGLB Quase Pegou Aquela Vamos Ver O Posicionamento Do Pessoal Aqui Da Start Over Insanidade Total Galera Aqui Você Só Vê Os Mitos E A GR Já Tá Matando Novamente Galera Vamos Voltar Para GR Já Riqueno Já Finalizou Um E Bora Que Bora Galera Deixa Aquele Like Pesadão Já Vai Compartilhando Se Inscreve No Canal E É Nóis Já Deitou Por Ali Já Vai Finalizar Mano O Mito Finalizou Já Foi Pegar Safe Já Deitou Mais Um Por Ali E Ali Não Deu Não Deu Dois Contra Um E A Start Ovo Já Chegou Ali Imitando Novamente O SOS Diego Vamos Que Vamos E A Galera Do ZK Que Tem Maior Número Já Estão Lindo A Safe Ali Já Levou Mais Um Squad Então Temos Dois Da SOS Dois Da DT E Três Da ZK Galera Estão Na Vantagem Vamos Ver A Família D SOS Já Tá Ali Na Safe Vamos Ver A SIDE Tá Numa Sinuca De Bico É Bala De Um Lado É Bala Do Outro E Se Não Tiver Gelo É Tchau Já Mitando Já Levou Um Por Ali Só Os Mitos Galera Não Sobrou Nem Colete Pra Contar História E Ali Já Insanidade Total Galera Olha Só O ZK Pratina Mano Mitou Na Partida Com Oito Morte Já Dá Aquele Print Maroto Então É A UZK Em Primeiro Lugar DT Em Segundo E Start Over Em Terceiro Galera Bora Que Bora Então A Primeira Rodada A Galera Da UZK Levou A Melhor Então Vamos Para Segunda Sala Galera Vamos Ver O Que Vai Rolar Nessa Segunda Sala Que Vai Ser Mais Insana Ainda Se Tiver Chegando Agora Não Esquece De Soltar Aquele Like Pesadão Se Inscreve No Canal É Nois Família Galera Mas Que Insanidade Essa Final De Partida Hein O Fino Do Fino Vamos 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 A Preparação Dos Squads Para Nossa Segunda Sala Galera Lembrando Que Vai Ser Três Salas Melhor De Três Então A Primeira Quem Levou A Melhor Foi A Galera Da UZK Com Pratina Imitando A Partida Com Oito Kills A Galera Já Tá Se Organizando E Vamos Que Vamos E A Débora Pinheiro Ali Já Tava Apostando Na Galera Da UZK Galera Palpitou Bem E A Vitória Veio De UZK Então Vamos Ver É Segunda Sala Quem Que Vai Levar Melhor Porque Agora O Pessoal Tá Com Sangue No Olho E O Bicho Vai Pegar Ninguém Quer Perder E Crie Agora Nessa Segunda Partida O Pessoal Vai Evitar Trocação E Vai Ser Insanidade Total Galera Vamos Que Vamos Galera Salve Quem Que É Salve O Cruzeirão Cabuloso Galera O Maior De Minas Respeita Só Os Mitos Vamos Vamos Que Vamos Galera É É Aí Galera Do Maior De Minas Chegando Representando É Isso Galera Vamos Que Vamos E É Nóis Galera Infelizmente Todo X Squad Já Tem Que Ser Marcado Com Antecedência Pra A Gente Já Separar As Vagas Divulgar Logomarcas Logotipo Então Depois A Deixar Aí O Link Do Discord Na Descrição Essa Lá E Falar Com Nosso ADM Responsável Por Marcar Esses Eventos Galera E A Galera Da ZK Já Batendo Pesado Soltando Aquele Salve Galera Quem Tiver Chegando Agora Que Ainda Não Se Inscreveu Já Se Inscreve No Canal Deixa Aquele Like E Valeu Família É Nóis E Vamo Que Vamo Galera Então Dá Um Salve Aí Para O DT Face Shot Man Tiro Na Cara Isso Aí Pessoal Chegando Pesadão Aí Pra Live Galera Não Esquece Da Aquele Like Maroto E Vamo Que Vamo Galera Aí Já Tamo Na Tela Da Malvada Breve After Aí Aquele Paint Maroto Né Aquela Fotinha Com Squad Né De Lei Vai Dar Um Like Pus Mito Galera O Que Então Galera Vamo Pra Segunda Sala Galera Vamo Chegando Aí Pesado Então Vamo Vê Que Agora É Mapa Purgatório Galera Então Vamo Acompanhar Bem De Pertinho Aí Galera Galera O Zeca Campeão Da Primeira Rodada Já Tá Caindo Linha Em Foge Galera E A Galera Da DT Já Tá Caindo Linha Em Esqui Galera Que É Novo Em Central Será Que Já Vai Ter Treta Galera Tudo Tranquilo Ali Em Cross Holders Está Chuva Ali Marble Works Também Tá Tudo Tranquilo Além Fire Também Tá Tranquilo Galera A Treta Galera Vai Ser Nice Que Aí A Galera Da DT Naquela Caio De Sempre Mesmo Esqui E A Uzeka Já Começou A Detonar Galera Então Vamos Lá Para Uzeka Tá Tendo Trocação Naruto Ele Já Tá Meio Miado Já Tem Um Pratina Já Levou Um Uzeka Naruto Já Levou Dois Mano Só Os Mitos O X Squad Foi Eliminado Ali Pela Galera Da Uzeka Galera Nem Deu Pra Ver A Trocação Então Foi A Galera Ali Da Legendária Galera Pessoal Ali Já Já Levou Três Só Sobrou Traitor Galera Galera Vou Tentar Ficar De Olho Nas Trocação Mas Tem Hora Que Não Dá Pra Ver Galera Já Tem Trocação Ali Em Lomber Mil Galera Então A galera Da BH Ali Já Tá Trocando Não Sei Com Quem Não Trocando Com Alguém Ali O Brasil Tem Trocação O BH Pedra Pedra Na Naquela E Pessoal Já Tá Dando Aquela Franqueada Galera Tchau Os Mitos Vamos Que Vamos Que Incendade Total Vou Ficar De Olho Pra Vocês Pra Não Perder Nenhum Lance Aí O Pedro Já Deu Aquela Franqueada Monstra Galera Pra Cima Ali De Quem Só Da GR Não Ixi Quem Tava Trocando Com Eles Galera Consegui Distinguir Ainda A A GR Tá Ali Em Brasília Também Até Cação Insana Então O Zé Já Tá Ali Pindo Pro Lado De Campside O Que Esses Caras Tão Trocando Galera Não Deu Pra Só Esta Ali Em Marble Oak Isso Só Com Três Galera Só Com Três Vem São É Equipe Da BH Aí Feminino Já Tá Ali Descendo Pra 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 Fire E Tem Trocação Galera Segura Trocação Trocação Da DT E Já Levou Ali O Último Do Squad Mano Da Legendário Traidor Já Se Foi Vamos Que Vamos Vamos Temos A Rapaziada Da BH De Olho Ali E Tem Trocação Galera Já Deitaram O Pedro Já Finalizaram Galera Os Caras Estão Violento E Tem Trocação Na Brasília Galera Galera Da Legendário Já Levaram Por Aí Também A Galera Da GR Se Não Me Engano Isso Isso Mesmo Ali O Squad Da GR Que Tá Trocando Com A Galera Da BH Galera Já Levou Já Levou Dois Tá Levando É Melhor Salve O Zeca Daniel Rapaziada Do Zeca Chegando Em peso Pra Live Galera Já Chega Dando Aquele Like Se Quem Ainda Não Se Inscreveu Já Se Inscreve No Canal E É Nois Família Vamos Que Vamos E Tá Tendo Trocação BH 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 Cadê A Toma Da BH Hum Já Teve Trocação Também Fale Galera Quem Que Morreu Por Toma Da BH E Foi Squad Da DT Galera Não Sobrou Ninguém Pra Contar A História Então A Galera Da BH Chegou Massacrando E Vamos Pra U Z K Galera Estamos Se Aproximando Da Galera Já Estamos Aproximando Da Galera Do Vamos Ver O Pessoal No Central O Pessoal Está Ali MT Vira Safe Do Safe Viu Pessoal Está Dando Uma Segurada Evitando Trocação Ninguém Quer Perder Galera Essa Partida Vai Ser Insana Pessoal Pessoal Agora Vai Ter Se Locomover Ali Pra Safe Galera E Provavelmente Ter Trocação Em Em Fields Fields Galera Da D T Já Está Se Aproximando A Galera Da Z K Está Do Lado Direito A Galera Do Lado Direito Lado Esquerdo Galera E Promete Ter Treta O Jerry Kino Está Com Aquele Lança Maroto Já Levou Um Jerry Brunin Não Levou Ninguém A Luane Levou Um Dei Like Ainda Não Deixou Dar Like Queremos Ver Trocação Galera Galera Quer Ver Trocação E A A A A A A A A A Não Tem Trocação Por Aqui Não Galera O Zeca Já Está Em Brasília Se Posicionando Aqui No Meio Da Save Galera Melhor Posicionamento No Jogo Olha O Lança Cuidado Que Explode Que Vão Que Vão H Arena Diminuíram Lança Salve Galera DT Salve Galera Da U ZK Galera Todo mundo Pesadão Ixi Eu Fecho A Live Do Nada Galera Desculpe Aí Já Tô Voltando E Tem Trocação Trocação Onde Tem Trocação Que Que Estão Trocando Capitão Já Puxou Que Era Padrão Mano A Galera Da Start U Start U Vem Vieram Só Com 3 E Tem Que Pegar Safe Galera Eles Não Estão Com A Melhor Posicionamento Não Galera Da BH Ali Já Tá Se Aproximando Galera DT Também Chegando De Por Cima De Brasília Galera E Tem Promete Trocação Agora Ali Eles Vão Evitar Trocação Agora Galera GR Já Tá Ali Perto Do Tá Brigada Ali A Galera Da Legend Já Tá Bem Posicionada Praticamente No Meio Da Safe Vem Tranquilo Vem Tranquilo Já Vai Chegando Dando Aquele Like Já Compartilha Aí No Canal E Quem Ainda Não Se Inscreveu Se Inscreve É Nós Família DT Na Veia Queremos Trocação Galera Só Vamos Ver Só O BH Croc Man 2 4 De 10 3 E BH Malvada Já Tá Tendo Trocação Ali Vamos 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 Já Deitaram Também Acataram A galera Pesado Sem Gel E O Esquad Já Foi Levado Pela Galera Ali Da BH Então BH Com BH O Esquad De Masculino Da BH Levou Esquad Feminino Da BH E É Isso Galera Aqui Não Tem Disso Encontrou Com O Pessoal Da Guilda Não Tem Perdão Aqui É Cada Um Por Si E Temos Trocação Que Agora Com A S O S Galera Que Já Tá Ali No Meio Da Safe Jerry Kennedy Já Finalizou Um Por Ali Então Vamos Para Um Tem Trocação Ver O Zek Também Posicionado Na Safe De Boa Aí O Kennedy Já Tá Na Aqueles Capas Já Finalizou Por Ali O Mito O O O Mito Já Levou Quatro Essa Insanidade Total E O Salve O Facção Chegando Aí Pesadão Na Live Já Chega Dando Aquele Like E É Insanidade Galera Vocês Estão Vendo Vendo Queremos Ver A Trocação Vamos Que Vamos Então É A Galera Da BH Mano Tão Trocando Ali Com Pessoal Da GR Vamos Que Vamos Galera Que Vai Levar Melhor Galera Façam Suas Apostas E Ele Já Tomou Muita Bala O SOS Acho Houve Dona Lotte Ixi Não Tô Dando Pra Ver Que Tem Direito Não E Também Tem Troca Ação Galera Da Galera Da BH O Maior Já Tá Ali Ruxando Com A Caraca MP 40 Mano E Já Deitou Por Ali H Maior Já Foi Derrubado E O Crack Ele Já Ruxou E O A Galera Da Legendária Agora Representando Galera Segurou Ruxadão Da BH Da UZK Já Tá Matando Galera Vamos Voltar Pra UZK Só Sobou O Pratina Galera Tem Trocação Aqui Pratina Já Levou O 3 Já Tomou Muita Bala Galera Deve Ser Da Galera Da DT 1 Pra DT Poxa DT Já Foi Finalizada Também Galera Galera Da GR Ali Tá Na Trocação Insana O O O Mito E aí galera Tá bem posicionado Galera Já deu aquele capa maroto E já deitou Então mentira Vamos ver a outra Visão ali O BH Croc Tá naquele Só observando Galera E o Lindar e Paulo Usando aquela Camperada de leve Então tem Três solos Galera E na parte desse Curicaus Que já levou Ninguém E tá muito Expou Se não tiver Gelo Vai tomar Muita bala Pega a Croc Parece que Não E já Viram ali Já finalizou Também E é o Paulo Já aproveitou Já deu aquela Finalizada Galera E a insanidade Total E cai Cai não Você Tá doido Apesar que A galera Da GR Eu usei a câmera Ainda tá Viva na partida E olha E já levou Um por ali Ó Já deu aquele Capa Jogar muito Moleque Tem o Gás E a galera Da GR Galera Leva Melhor O Zekai Ficou em Segundo E o Campeão Das Kills Nessa rodada Foi 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 O Kennedy Galera Com 6 Kilos GR Representando Oxi Só tá Dá o Print Isso Jogaram Muito Jogaram Um Fino E é isso Aí Família A insanidade Total Ninguém Quer Perder A gente É chegando Agora Galera Se Três Então Só Vamo Que Vamo Só Os Mitos Você Encontra Aqui E é Isso Aí Galera Vamo Que Vamo Pesadinho Que Dar Atenção Do Pessoal Da Live Aqui Estático A Tudo Lugar Jogaram Muitos Moleque Viu E Vamo Que Vamo A galera Já Se Preparando Aí Pra Terceira E Última Sala Da Noite Galera Vamo Que Vamo E É Isso Aí Galera Então Quem Levou A Melhor Na Primeira Foi A Galera Da UZK Em Segunda Galera Da GR A Equipe Do Kennedy O Mito Lembrando Galera Que Esse Mega X Treino É Um Treinamento Galera Pra Os Campeonatos Que Estão Aí Pô V Galera Já Dando Aquele Apoio Pra Lidio É Isso Aí Galera Chega Forte Aí Solta Aquele Like Pesado E Vamo Que Vamo Última Sala É Sempre Mais Complicada Galera Já Tá Um Pou Cansado Galera E Tem Essa Demora Mas É É Isso Aí Galera Aguarda Aí Que O Melhor Está Por Vim Porque É A Terceira E Última Sala Então Ninguém Quer Perder Quem Perdeu Quer Ganhar Quem Ganhou Quer Ganhar De Novo E É Insanidade Galera É Isso Aí Família Ó Quero Ver Bater Aí Os 500 Likes Hoje Hein Quero Ver Bater Os 500 Likes Galera Conto Com Colaboração De Todos Aí Se Inscreve No Canal Compartilha Aí Com A Galera E Vamo Que Vamo Família Nó mano E Aí Pessoal E Já Cheguei Apanhando A Lead Lead Mas Aqui Galera Insanidade Total Total Viu Não Tem Como Parar Em Pé É Um Segundo De Extração E É Capa Os Caras São Um Mito Cada O ZK Já Tá Por Ali A GX Também DT BH Já Tá Certinho Start Over Também Está Certo DT Também Certinho BH Feminino Certo DT Também Tá Certinho BH Então Só Faltando Pessoal Da Legendary Entrar Né Galera Pra A gente Dar O Start Galera Da Da Legendary O Paulo Que Segurou Bem A Partida Aí Mas Encontrou Com Pratina E O Pratina Não Perdoou Então Vamos Aqui Vamos Galera Eu Vou Tentar Acompanhar O Máxim Possível As Trocações Pra Vocês Ficarem Por Dentro Do Que Acontece Então A Gente A A Fica Ligado Galera Qualquer Coisa Se Perceberem Também Aí Já Pode Deixar Nos Comentários E É Nóis Galera Sai Galera Da Legendary Que Tá Faltando Para Soltar O Play O Yeah Lembrando galera Que vocês que estão assistindo aí Se quiserem estar participando Nos próximos Xguilda É só deixar É só acessar o link do Discord Da DT galera Vai ter uma DM responsável lá Por estar marcando O Xtreino Incluindo A participação de vocês A Garena Diminuiu o lança O cara Vem tranquilo galera Vem tranquilo Já soltando aquele like Like E já vai se inscrever no canal Compartilha aí com os amigos Chama o pai Chama a mãe Chama o tio Chama o irmão E bora ver Tiro galera Insanidade Total Aqui você encontra Só os mitos Parecia que eles fizeram Uma confusão ali O ZK Foi lá para a Legendary BH foi para o ZK E a galera Já chega Soltando aquele Like Então família Só falta o pessoal Aqui se organizar Para a gente dar o Prey Terceira e última Partida A Fabiana Já soltando aquele Apoio para a Lead Pessoal de Goiânia Só Aquele apoio Maroto Família DT Chegando em peso E vamos que vamos DT Na V Insanidade Total Sei que vocês estão Ansiosos Assim como eu Estou Também Galera Quem Levará Melhor Já vão Fazendo Apostas De vocês E a gente Vai ver No final Quem vai levar Melhor Quem vai ganhar A aposta Galera Já pode Escrever Nos comentários E quem Está chegando Já deixa Aquele like E se inscreve No canal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E começou a terceira e última parte da noite, galera. Vamos se preparar que vai ser insanidade total. Aqui é só os capas, vamos dando aquele like rapidinho pro pessoal, fortalecendo a família. Ai não, nem entrei ainda, não tem negócio, já tá saindo, só os mitos. E vamos que vamos, agora eu acho que vai ser um bermuda. E vamos que vamos. E o pessoal já apurou ali, hein. O pessoal já tá indo ali pra aquela centosa, pegar aquele lute maroto. O pessoal ali da Legendary veio só com dois, já vai caindo ali em pack. E o pessoal do Legendary 2 deu pra mil, galera. Mil sempre tem treta, galera. Será que a gente vai ver treta agora na mil? Ainda não. Não. E vai ter treta, galera. Galera da BH com a Legendary ali. Já vai ter trocação. Então fique de olho, galera. O pessoal ali da BH com um galpão de baixo. E já tem morte, galera. O lookbowl da DT já levou no soco. Queremos ver trocação, galera. O pessoal ali da Legendary já caiu por ali. Parece que o crack já viu. Já avistou e já vai dar bala. O Chesar também já avistou. Tá pronto pra fazer. E tem um PHDzinho largado, velho. Eu sei que vocês querem treta. Mas eu tenho que procurar treta também. Enfim, quando o pessoal não troca. Vai observando o pessoal. Porque eles tem trocação. Mas eles vão voltar lá pra... Parece que agora vai ter trocação, galera. E já deitou por ali o crack. E já finalizaram, galera. Eles já finalizaram sem dó, sem piedade. Ele já chegou pesado. O pessoal da Legendary já levou, já levou todo mundo. Vamos ver. Tem trocação, ó. Querendo trocação, galera. E tem trocação ali, hein. Backer. O mito. O mito. O mito. O mito. E não deu, galera. Trocação. Insana. E lá. Pack. Galera da GR ali. Já chegou. Com um peso pra cima. Do Legendary 2. Abra do jogo, ó. Vem tranquilo, galera. E soltando aquele like. E se tiver treta, a gente já para pra ver treta, galera. Que é isso que a gente quer ver Treta Caras da DT Chipage Caras da BH Sem tosse Então acho que vai ter treta novamente Que a pessoa da DT também já tá por ali E vai ter treta Vai ter treta Já derrubou ali O Big O Big já foi finalizado Só já deitou e já finalizou Quis nem saber E o Puga já passou perto ali do Será que Eu estou cego Não seria o Daniel Eu jurava Que tinha um cara ali dentro da casa E o Puga não viu galera Será que é isso mesmo Será que eu que estou cego O Puga já tá tomando muita bala por ali E o galera da GR Ele tá chegando Pesado A Luana e o Alafão Preferiram não trocar Preservar É isso galera Aqui é trocação o tempo todo Tem gente Tem gente que morreu Tem gente que morreu saindo lá galera Desculpa aí Não tá dando pra Fixar em todo mundo Mas ali galera do ZK já Tá por ali Tá por ali Olha que coisa Já me avise aí Que é nóis Que é nóis Que é nóis E E E E Tem gente que ter mais trocação Mas a galera do ZK já recuou Só sobrou O ZK E Pessoal ali já finalizaram Temos um big king e um big king e um blue que é boa E A família DT correndo atrás Start O que? O que? O que? O que tá acontecendo? O que? O que? O que? Tudo tranquilo Tudo favorável E é isso aí galera Fazendo uma gracinha ali O Dom Malote Já tá com teu lança Equipado E vamos que vamos Galera ali da DT ali Correndo contra o gás Galera ali da BH Também Luteando o resto do loot Galera que a DT só deixou pra eles E é isso Insanidade total Galera da GR ali só sobrou o alafão Depois daquela trocação Insano né Que teve ali DT, BH, GR Trendy louco E a galera da BH também ali Caiu em observatório Safe do safe Sem risco de trocação Galera E a galera da Legendary Já tá na safe Já se posicionou bem E tem possível trocação Novamente Vamos procurar aqui Galera da UZK Já tá ali Já tá ali em croque Ixi, tem morte E é aqui Ixi, já morreu por gás Galera Vamos procurar em trocação Só os mitos Já temos ali o Daniel Que já tá com o loot maroto Galera Olha só Colete 4 e capa 3 Temos o pulga com capa 1 e o colete 3 Só estão na desvantagem Galera Então vamos ver quais squad estão completo A UZK Viu com 1 a menos na partida Mas tá todo mundo vivo O squad da GR Que é do Guará BR Já perdeu 1 do squad O squad de 3 da DT Tá com seu squad completo Livre de trocação Galera Então safe do safe ali Coloca que tá Parece que tem trocação Galera Então tem trocação ali com a DT Então como que vamos Será que tá por ali com eles Galera Não é a SOS Não é eles Não é a BH Não é a GR A galera ali Da BH Galera BH e DT Já estão trocando por ali A BH preferiu Não correr esse risco E já ir pra safe Galera Então Uma observação aqui A galera aí Da Está chovo Já tá pegando Posicionamento ali na safe A DT vai vir nas costas aí Da BH E vai ser difícil Pegar essa safe Galera Que os caras Não vai deixar Viu Tem a galera ali Da lendária Também já tá se posicionando Ali na beirada Da safe E o pessoal da BH Também ali Já tá safe Do safe Na ponte Galera Acho que eles vão Dar uma segurada Por ali mesmo Evitar trocação Nesse Meio de partida Já tem trocação novamente Galera da BH Já avistaram alguém Tchau 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 E aí 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 Olara E aí Aqui o E aí 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 Só os mitos A galera da legendária tá jogando muito Galera Vamos ver o pessoal aqui da DT Olha o meu carra pa moço Parece que já derrubou Pra ali o pulga Já vou finalizando E a safe fechou Pra eles galera Cada um já levou dois ali Vamos que vamos Parece que tem dois E o squad tá completo galera Então é DT Contra Legendária E aí sobeu quatro contra um Pulga ainda deitou um Mas Legendária Insana mano Os caras mataram demais Só os mitos E aí É isso aí galerinha Valeu Fechamos Então a terceira sala Com a equipe da legendária Como vencedor E a equipe DT em segundo E a equipe G Em terceiro Galera Então é isso aí Então é isso aí É isso aí De total É Não esqueçam de ativar o sininho aí Para as próximas notificações E as próximas lives galera Já dá aquele Like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E é nóis Valeu família Até mais Boa noite Não mano Essa aqui é a última sala Galera Então já foi encerrado Já tem 76 minutos No vídeo Mas É Muito Tempo E é isso aí Valeu Uma ótima noite A Todos Galera Salve E até Mais Onda E Piu Pau Depois É Rora É isso